e fala galera com mais um vídeo pra vocês e hoje e hoje vim trazer um vídeo aí falando de poderes de mãe sabe que esse canal fala de tudo né fala de poderes de mãe fala de mais fácil de tudo né já sabe você já sabe que eu vou falar já sabe que vai deixar o like e se inscrever no canal e me ensina o meu instagram mas você já sabe que é pra deixar o like e se inscrever no canal não vou nem falar isso daí é cansativo demais vocês vão pedindo 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 e você já sabe qual é o resultado né aí é poderes de mãe você já sabe cada um conhece sua mãe é como ela mas ninguém sabe de onde vem o poder demais acho que ela tinha uma magia eu acho que deus diz em ter esse poder tem certeza tem um ser que eu acho que é um poder sobrenatural se resolve a você apanhar você não fazer as coisas no final de tudo ela consegue achar tudo uma coisa que é impossível de identificar o impossível de identificar o poder velho que você fica que ele tem um poder desse quando você vira pai pai e mãe e ninguém sabe como tem os comentários você é assim você tem o poder quando seu filho pega alguma coisa acha e quando você chega quando a mãe chega o negócio aparece igual magia a mãe mãe o mas vai voltar essa hora a pergunta pergunta azul que é para eu jogar bola agora nesse instante Oi, oi Tu não tá de conta de uma bermuda Eu faço essas coisas Tudo indenticado, tu não tá de conta de uma bermuda Tá aí, ó Tá aí É surreal, velho A pessoa tava procurando a bermuda e não acha A bermuda não tava nem na sua frente Pra chegar a bermuda já aparece Com um passe de mágica, na real, velho Era aquecível Era pra ter um filme chamado Poderes de Mãe Oxi, tá doido, ia ser foda demais, velho Oxi, mãe superman Mãe, mãe com meu nome, Terna Verde Vai, velho Vai ser Uma coisa surpreendente Tá dormindo? Você tá lá dormindo, um sono tão bom Então você fazer alguma coisa e você não se acorda Uma rapada tão boa Ai, eu vou me deitar aqui um pouquinho Mamãe disse que não vai, não vai ir chamando agora Eu vou me deitar aqui um pouquinho Dá um puxirinho Ah, lindo, dormindo Acorda Peste Oh, só vive dormindo Uma coisa complicada, né, velho Você tá lá dormindo, ela vai lá Não acorda nem com carinho Ei, acorda Ela já vai lá na chinelada Tá voando É, velho E quando você tá fazendo quase nada Ela não gosta quando você não tá fazendo nada Você tem que fazer alguma coisa Você tem que construir uma casa Se tiver parado sem fazer nada Ela vai lá dizer Bora, só levanta que você tem que fazer alguma coisa, velho Você tem que fazer alguma coisa Pô, desde de manhã é assim, pô Onde você, você tem que respeitar Ou você Você já sabe, né Você conhece o... O citão O citão Porque o citão Ou como todo mundo chama Chinelada Ou citão ou chinelada Por aí O cabo de aço Esse foi o vídeo de hoje Obrigado quem assistiu esse vídeo Obrigado quem comentou Obrigado quem se inscreva no canal Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Próximo vídeo Que vai ser gravado ainda E vai ser... Ai Tô emoção Mas obrigado E até a próxima Até o próximo 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 Não pode botar a música na edição Até o próximo vídeo Tchau